E aí pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 16ª aula do curso de farmacologia, eu vou falar pra vocês um pouquinho da dose de impregnação dos fármacos, que é uma outra abordagem que nós utilizamos pra atingir a concentração plasmática no estado de equilíbrio de qualquer droga que você queira analisar. Só que, pra que você possa entender com bastante detalhes essa aula, é importante você assistir as aulas anteriores a esta, desde a 10ª aula até a 15ª, porque muito do que a gente vai utilizar nessa aula foi discutido com bastante intensidade nessas outras aulas. Então é importante você assisti-la pra que você tenha uma melhor acepção aqui dessa aula, beleza turminha? Bom, então, especificamente nessa aula eu vou mostrar quais são os cálculos de impregnação de dose dos fármacos, além de falar um pouquinho da importância da dose de impregnação, e vou mostrar um exemplo prático de como nós aplicamos o cálculo de impregnação de dose, beleza pessoal? Bom, então falando aqui então especificamente de dose de impregnação, a gente tem que entender que a dose de impregnação tem por objetivo a administração de uma ou várias doses no início da terapêutica com o intuito de se atingir rapidamente a concentração desejada. Então, pra determinados casos na terapêutica, vale a pena você atingir rapidamente a concentração plasmática desejada no estado de equilíbrio pra iniciar a terapia com o indivíduo. Geralmente pra casos mais drásticos, por exemplo, se o indivíduo estiver internado, quanto mais rápido você atingir a faixa terapêutica de concentração daquele fármico e manter ela no estado de equilíbrio, melhor. Em outras ocasiões nós não precisamos empregar aí a dose de impregnação. Então, você utiliza as condições normais aí pra você atingir a concentração plasmática no estado de equilíbrio com uma dose específica e contínua. E pra gente chegar na dose de impregnação, nós temos um cálculo específico que é esse que você está observando na tela. O que significa cada um desses componentes? A gente já viu isso em aulas anteriores, mas vamos relembrar aqui. Então, o CP-alvo corresponde à concentração plasmática do fármaco, a concentração na qual está dentro de uma faixa terapêutica que vai ter benefícios para o tratamento de uma determinada doença. O VSS, que corresponde ao volume de distribuição do fármaco no estado de equilíbrio, na qual onde já se normalizou as taxas, as velocidades de eliminação e administração. E o F corresponde à fração ativa do fármaco na circulação ou também à sua biodisponibilidade. Beleza, pessoal? Pra que a gente possa entender e aplicar essa dose de impregnação, nós temos que utilizar algumas abordagens antes de chegar nesta condição deste cálculo. Então, eu vou dar um exemplo prático pra vocês aí de como a gente aplica a dose de impregnação. Nós já vimos lá na aula 14ª de farmacologia, né? Pra gente atingir aí a quantidade em miligramas da digoxina pra você manter as concentrações em faixas ideais terapêuticas pra um indivíduo de 84 quilos. Então, eu determinei uma dose mínima necessária de 24 em 24 horas pra um indivíduo de 84 quilos pra que eu possa manter a concentração plasmática da digoxina em 0,75 nanogramas por ml. Então, nós tínhamos esse cálculo aqui de quantas vezes nós iremos fazer esta administração, né? Nós tínhamos aqui o clearance da digoxina, a biodisponibilidade da digoxina e o tempo de administração e chegamos aqui neste valor. Mas veja, vamos levar em consideração o seguinte. Se nós administrarmos este valor de 24 em 24 horas, nós não chegaremos rapidamente à concentração de estado de equilíbrio. Isso levará um certo tempo. E como é que a gente consegue determinar este tempo? Nós temos um cálculo pra isso. Então, nós temos um tempo necessário pra atingir a concentração plasmática no estado de equilíbrio. Pra isso, a gente tem que levar em consideração dois parâmetros, que é o clearance da droga e o volume de distribuição no estado de equilíbrio. Veja que Eu transformei o clearance da digoxina em valores por litro, por hora, e pela quantidade em peso que aquele indivíduo apresenta. Então, a gente consegue determinar este valor a partir das condições que a gente quer analisar. Então, eu transformei em litros, por hora, e o peso do indivíduo. O clearance, obviamente, ele vai variar dependendo do peso do indivíduo. Como nós queremos atingir a concentração do estado de equilíbrio da digoxina naquela condição terapêutica pra um indivíduo de 84 kg, então, nós fazemos esta transformação. E aí, temos o volume de distribuição no estado de equilíbrio, que é 496 litros. Pra tanto, a gente utiliza um cálculo de meia-vida um pouco diferente daquele que a gente já viu em aulas anteriores. Esse cálculo, você vai determinar ele a partir de uma constante específica, que é 0,693, e vai multiplicar essa constante pela razão do volume de distribuição pelo clearance da droga que você está analisando. Sempre aí em litros, pra gente cortar aí esta unidade, tá certo? Então, vamos substituir aqui os componentes na fórmula. Então, nós ficamos com 0,693 vezes 496 dividido por 4,4. Nós chegaremos aí num valor de 75 horas. Isso vai me equivaler a 3,1 dias, que isso vai me corresponder à meia-vida da adigoxina. Então, a adigoxina dura no nosso organismo 3,1 dias em um indivíduo de 84 kg. Pra que nós possamos saber quanto tempo levaria pra que a adigoxina atingisse o estado de equilíbrio, nós temos que multiplicar aqui por 100 uma razão deste numerador aqui que nós temos aqui da meia-vida, essa constante, pelo número de dias. E nós chegaremos aqui num valor de 22 dias. Ou seja, se nós utilizarmos aquela dose anterior de 0,120 miligramas, nós levaríamos aí em torno de 22 dias administrando uma vez ao dia pra que nós pudéssemos chegar aí na concentração plasmática no estado de equilíbrio adequada pra essa droga. Isso, pra certas ocasiões, não é muito bom. Em algumas ocasiões, você quer chegar rapidamente aí na concentração de estado de equilíbrio que se mantenha nas marchas terapêuticas da droga em questão. Então, pra isso, a gente vai usar o cálculo de impregnação do farm. Então, nós temos aí a concentração plasmática que eu quero desta droga, então, 0,9 nanogramos por ml. Você pode colocar, por exemplo, também 0,75 nanogramos por ml. Nós colocamos aqui na faixa mais próxima de 1, que é uma faixa relativamente alta, mas vai nos manter aí a concentração adequada pra que o fármaco esteja na janela terapêutica, ou seja, ele esteja fazendo seu efeito ativo. E nós vamos utilizar aí o volume de distribuição e a biodisponibilidade da digoxina e substituir aí nesta fórmula. Então, substituindo, nós vamos multiplicar aqui 0,9 pela razão de 496 por 0,7. E nós chegaremos aqui num valor de aproximadamente 0,625 miligramas. Se você fizer o cálculo, você vai chegar aí num valor de 638 microgramas. Só que a gente geralmente ajusta um pouco pra baixo pra quantidade de drogas que nós encontramos aí na terapêutica, os comprimidos de digoxina. Então, você vai ter aí essa quantidade de 0,625 miligramas. Ou seja, se nós administrarmos 0,625 miligramas de uma única só vez no indivíduo, nós chegaremos rapidamente à concentração adequada plasmática para que esta droga passe a ter o seu efeito. E aí, posteriormente, nós fazemos a manutenção da dose para que ela se mantenha no estado de equilíbrio. Mas veja, sabendo que a digoxina tem efeitos extremamente tóxicos, nós temos um modo de administração para evitar esses efeitos. No caso desta droga que é a digoxina, pode-se fazer o seguinte esquema, 0,25 miligramas inicial, após 8 horas mais 0,25 miligramas e após 14 horas utilizar 0,125 miligramas e aí, de 24 em 24 horas, nós manteremos o valor de 0,120 miligramas de digoxina. Só que uma coisa tem que ser extremamente importante e levada em consideração que a cada dose monitorar a concentração plasmática da digoxina no indivíduo. Por quê? Porque a digoxina, como eu falei para vocês, ela é extremamente tóxica. O índice terapêutico dela é muito baixo. Caso se atinja valores acima da concentração plasmática máxima efetiva, ela passa a ter efeitos tóxicos. Então, nesse caso, é um caso relativamente extremo que nós utilizamos na terapêutica para que você atinja a concentração plasmática ideal para que a digoxina faça o seu efeito terapêutico, só que deve-se monitorar a dose constantemente no indivíduo para verificar se esta concentração não transcendeu os valores adequados e aí ela passa a ser tóxica. Beleza, turmino? E aí, para a gente encerrar, só uma pequena observação, que fármacos que possuem baixa toxicidade pode-se realizar a dose de impregnação com apenas uma única dose específica e, posteriormente, ajustar a dose em valores adequados para se manter o estado de equilíbrio, como eu falei para vocês no começo desta aula. Então, a gente atinge rapidamente a concentração plasmática ideal e aí reduz a dose tal que, a partir dos cálculos da frequência de administração, nós determinamos uma dose adequada para sempre manter a concentração do fármaco no estado de equilíbrio dentro da janela terapêutica. Beleza, pessoal? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece nunca de dar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material e mais pessoas serem beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. Também não esquece de participar clicando aqui no botão Se Inscrever e participa também lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E não esquece também de participar aí do canal do YouTube na página dos nossos queridos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros do Medicina Resumida e o Karnamax lá do canal de Biosciências. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.